O que é isso? O que é isso? O que é isso? E quem disse que não vim, não vim, não me disse que não vim. E o que mais tem? A Aircam, Janser. E... Achepe. 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 Inca um, inca um, em sus. Super, maravilha. Achei o 5 em final, o finala muito leve. A venit com 907 m. 907 m, sim, da. Muito, muito leve. A confirmado. A confirmado. Mais borra, mais cerca de 100 km. Eu acho que mais conduce. O que era a 2ª, não? Da. A vigilante. A confirmado. A confirmado. Super. Speramos que... ...mai vim e os outros. Quantos mais? Mais ainda 3. Ah, é bem. Inca 3. A irei de hoje? Da. 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 Obrigado. Obrigado.